Lá vem o cruzamento na área, gol do Fluminense! Produção, pega o nome desse cara aí que eu não sei, do Fluminense! É o tal de Henrique Dourado, avassalador o Fluminense nesse início de jogo! Repara que agora é a hora, o show das poderosas que descem e recolam Apoio Itaú, aqui você só toma no cu! Tá aí o gol do Fluminense, uma falha clara da zaga do Flamengo Mas o que importa é que com o Fluminense não tem esse negócio de sexo frágil não! Elas vieram pra cima e vieram com tudo, 1x0 para o time feminino! Zico, rolou pra Júnior, olha o chute, bateu na zaga e foi pra fora, escanteio! Bela cobrança de Zico, chegou o perpétuo de cabeça, espalmou o goleiro, o guerreiro! Gol! Laço, 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 laço! Levanta a torcida rubro-nega no Maracanã! É o Flamengo! Flamengo campeão mundial! Flamengo de Zico! Flamengo hexacampeão brasileiro! O respeito para o Flamengo sempre tem que ter! É um time gigante! Olha essa cobrança! Olha o Bebeto! Não foi falta não! Calde Maduro! Chegou o guerreiro! Impulcetou! É gol! O Flamengo impacta o jogo e com esse resultado já põe a mão na taça! Mas o Flamengo é mau! O Flamengo não tem pena de ninguém! O Flamengo não tem pena de ninguém! O Flamengo não quer o empate não! O Flamengo quer esculachar o Fluminense no Maracanã! Davi Fluminense! Muralha! Defendeu! A bola sobrou! Lá vem! Junão Baiano! Jogou na frente! Marcelo Araújo! Ah não! Esse é o Romildo! Não! Esse é o Rogerinho! Eu esqueci o nome dele! Vem por conta do Carano! Vai rezer! Ajudou! É gol! GOOOOOOOL! Do Flamengo! É gol né acabou! É campeão! Foi pra galera o Rodney! Perdeu até a camisa! Já deixou pra galera ali! Depois vende e compra tudo de cerveja! Flamengo campeão carioca de 2017! Se inscreva aqui no canal que eu faço mais vídeos! Tchau! E aí...